Olá pessoal, um vídeo bastante importante aqui no Moodle é de como realizar uma cópia de segurança da sua disciplina. É muito simples e são apenas alguns passos para a realização desse procedimento. Vai navegar dentro da sua disciplina selecionada, vai navegar até o bloco administração e no bloco administração vai clicar em backup. Aparecerá então uma tela em que você irá definir o que você vai querer no seu backup ou vai querer tirar do seu backup. Por exemplo, um dado muito importante é incluir ou não os dados de usuário. Se você desmarcar essa opção, o curso, numa possível futura restauração, não vai incluir os dados de usuário. Caso você deixe marcada essa opção, incluirá então os dados de usuário. Você poderá pular ao passo final, caso você não queira ainda nas outras etapas excluir algum item para o seu backup, ou vai navegando, clicando em próximo. Aqui ainda você irá verificar os itens que serão importados, poderando marcar ou não, retirá-los deste procedimento de backup. Vai navegar até o final, vai clicar em próximo. Aqui ele vai dar o nome do arquivo e lá ao final ele trará uma informação sobre a extensão desse arquivo, que é do tipo mbz. Quando você fizer o download para o seu computador, todo o arquivo do tipo mbz será um arquivo de backup do curso do Moodle. Basta navegar até o final da página e executar o backup. O Moodle, então, irá realizar o processamento e isso pode durar alguns minutos. Ele fala que o arquivo de backup, então, foi criado com sucesso. Clique em continuar. Ele irá para uma área de backup privados do usuário. Você poderá, então, dentro de um novo curso, restaurar qualquer um desses que estão na sua área, ou então efetuar o download. Veja que o tamanho do meu arquivo não ficou muito grande, ficou de 17.7 megabytes, mesmo com os dados de usuário. O que é interessante e nós aconselhamos é que você faça o download desse arquivo para o seu computador. É mais uma forma de segurança. Outro fato interessante também é você gerenciar os seus arquivos de backup. Nele, abrirá uma página em que você poderá retirá-los ou não do servidor da universidade. Nós aconselhamos que você tenha sempre os seus arquivos de backup e armazenados em outras mídias, como nuvens ou HDs externos, evitando, assim, o sobrecarregamento do sistema mudo. Veja, então, que é um procedimento bastante simples que deve, então, ser realizado para que você não tenha nenhum problema, né, ao perder sua disciplina ou cometer alguma ação que possa excluir o curso ou comprometer alguma coisa nesse sentido.